Santa Catarina vem sofrendo com as importações de leite vindas do Mercosul. Segundo a Ipagre, de janeiro a julho deste ano, o número de produtos vindo dos países vizinhos aumentou 181,4% em relação ao mesmo período de 2022. Neste número, está incluído o leite. 93% do laticínio produzido nos países vizinhos vem para o Brasil, com valor médio 25% menor do que o produto catarinense. E isso tem prejudicado os produtores de leite no Estado. O objetivo dessas audiências públicas é ouvir a cadeia produtiva do leite, juntar os subsídios necessários. Nós estamos também, enquanto parlamentar, na Assembleia, juntamente com o setor produtivo do leite, conversando com a Secretaria da Fazenda. Temos um estudo bastante adiantado, onde a própria Secretaria da Fazenda já reconhece que Santa Catarina tem uma ligeira carga tributária em relação ao Rio Grande do Sul e o Paraná. Em média, 0,45% a 1,25% a mais, depende do produto lá. E esse estudo está sendo realizado dentro da Secretaria da Fazenda, no sentido de equalizar essa diferença que tira muita competitividade do leite de Santa Catarina. Nós também estamos trabalhando as articulações junto com o governo federal, através da bancada federal catarinense, onde nós precisamos reduzir a importação do leite que vem do Mercosul. Essas duas vertentes, carga tributária elevada e importação do leite do Mercosul, tem achatado, porque o Brasil já é alto o suficiente na produção do leite. Então, o balde já está cheio. Todo leite que entra de fora, principalmente do Mercosul, o balde transporta. Santa Catarina, graças a esses produtores que aqui estão, passou a ser a quarta maior bacia leiteira do Brasil. Há dez anos atrás, nós estávamos em décimo lugar e hoje nós estamos em quarto lugar. Mas, infelizmente, tanto o governo federal quanto o governo do Estado não dão a devida atenção, a devida proteção ao nosso produtor rural. E quando a cadeia produtiva do leite entra em crise, a corda arrebenta no lado mais fraco, que é o produtor rural. Infelizmente. Nós, da bancada do oeste, temos trabalhado muito fortemente no sentido de fazer a proteção, a devida proteção ao nosso produtor rural. Estamos trabalhando no sentido de fazer com que o governo federal reveja a portaria que aumentou, que deu condições de aumentar a importação do leite do Paraguai, da Argentina e do Uruguai. Lá, o custo é mais barato. Aqui, o custo é mais alto. Então, o leite chega mais barato aqui. Segundo lugar, o governo de Santa Catarina tem que fazer, tem que dar tratamento tributário igualitário. Aquele tratamento tributário que o produtor rural do Rio Grande do Sul e do Paraná tem, tem que ser concedido para Santa Catarina também igual. Cerca de 300 pessoas participaram desta, que foi a segunda audiência pública realizada para tratar do assunto. As nossas propriedades são baseadas em agricultura familiar, onde é que elas são tocadas pela mão de obra familiar, pequena escala, com pouca extensão de terra. E também temos a questão do encarecimento do custo devido às duas últimas estiagens, onde é que as commodities subiram bastante, principalmente os preços defensivos e, enfim, toda a cadeia de alimentação se encareceu bastante e fez com que o setor está passando por uma crise bastante forte e esperamos que o governo ou que a cadeia ache soluções para que o nosso produtor volte a ter segurança e tenha também incentivo a continuar nessa atividade. Esta é a segunda das quatro audiências públicas já marcadas para o nosso Estado. Ao final deste período, os deputados vão reunir informações que podem trazer benefícios aos produtores de leite em Santa Catarina. A próxima audiência pública está marcada para segunda-feira, dia 4, em Presidente Getúlio. E ainda deste mês, Braço do Norte também receberá o debate. Nós queremos ajudar, resolver. Nós temos a boa vontade e podemos alterar a legislação e também trabalhar junto com o governo para que aconteça. Então, o que nós precisamos é de informações técnicas, subsídios, o que precisa ser feito para que, em cima disso, nós trabalhamos a solução jurídica, legal, legislativa para proteger o nosso empreendedor.